No último domingo, muita gente foi surpreendida pela atitude do jogador de futebol Daniel Alves na partida em que ele jogou pelo Barcelona contra o Vila Real durante o Campeonato Espanhol. Essa imagem aí, da arquibancada, um torcedor atirou uma banana em direção ao jogador brasileiro bem na hora em que ele iria cobrar um escanteio. Daniel jogou o escanteio mesmo, foi o preconceito. Ele pegou a banana e comeu a fruta. Essa imagem está rodando o mundo e diante deste episódio, claramente racista e preconceituoso, atletas e artistas do Brasil encheram as redes sociais com fotos segurando ou comendo bananas. Na legenda, a seguinte frase, somos todos macacos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto que tem tudo a ver com o tema que a gente vai discutir hoje com a nossa convidada. Ela é telespectadora do Viver Bem, ligou para a nossa produção pedindo espaço para que pudesse mostrar a luta diária que ela trava contra um preconceito e a falta de acessibilidade. A Fabi, como é chamada, ela está aqui com a gente, mostra a imagem da Fabi. Dá tchau, Fabi, para quem está assistindo você. A Fabi nasceu sem a glândula tireoide. Pois é, eu também não sabia que tinha gente que nascia sem a glândula tireoide. A glândula tireoide que é fundamental para o funcionamento do corpo. Diante disso, ela nasceu sem a sanglândula, ela teve paralisia cerebral e algumas sequelas. Ela enfrentou muitas atitudes preconceituosas. Para desabafar e provocar cada vez mais a discussão sobre essa realidade que afeta milhões de pessoas com deficiência, o preconceito que essas pessoas têm que enfrentar todos os dias, a Fabi criou um blog. E a gente vai falar sobre isso aqui, vai mostrar uma realidade que talvez você se reconheça nela ou conhece alguém que passa pela mesma situação. Porque tem algum tipo de deficiência física, não consegue trabalho, tem dificuldade em estudar, tem dificuldade em ser aceito pelo grupo, pelas pessoas. É realmente um absurdo, como é o caso dessa atitude racista que está ganhando repercussão mundial com relação ao Daniel Alves e a outros tantos jogadores negros, não só do Brasil, mas tem jogador Baloteri da Itália, também vive sofrendo atitudes preconceituosas, enfim, preconceito. Hoje, especificamente, nós vamos falar com relação aos deficientes físicos. E tem ainda uma reportagem que mostra cursos gratuitos oferecidos pelo Sesc. Você sabia que as crianças podem aprender dança, teatro e música? Tudo de graça, bacana, né? Eu tenho certeza que você ficou interessado e vai querer curtir o Viver Bem. Você está no lugar certo, seja muito bem-vindo. Você sabe que não dá para começar o dia se a gente não estiver bem alimentado, se a gente não cuidar da saúde, né? E uma das coisas que a gente, todos os dias, você que acompanha o programa sabe disso, essa taça aqui, esse copo de suco de laranja, que me acompanha todo dia. Gente, é Natus Fruta. Aqui é suco de laranja natural, 100% laranja. Não tem aditivo, não tem conservante, não tem açúcar. É o açúcar da própria fruta. O Natus Fruta é feito em Campo Grande. São laranjas selecionadas, todo envasado, com a maior segurança, com a maior higiene. E aqui, você vai ter, nesse copo de suco de laranja, você tem a quantidade que você precisa, 100% de vitamina C diariamente. Então, é saúde para você. Você encontra Natus Fruta nas panificadoras, nas lojas de conveniência, nas drogarias. Lá na Drogaria Alvorada, certeza que você vai encontrar Natus Fruta nos supermercados. E com a facilidade, né, de ter o suco de laranja natural, já espremidinho, sem nenhum trabalho. Tem de 1 litro, 500ml, 300ml e também tem em copo, tá? Então, peça a Natus Fruta, sua dose diária de saúde. Deixa eu tomar meu golinho aqui. Ai, gente, como é bom esse suco. Olha, se eu fosse você, não perdia tempo, não. Experimentava, porque eu tenho certeza que você vai ficar como a gente. Fã de Natus Fruta. Vamos falar do assunto de hoje? Porque, afinal de contas, quem é que gosta de ser tratado como diferente? Como uma pessoa esquisita, estranha? A minha convidada de hoje ligou para a nossa produção aqui, para o Viver Bem, para desabafar. Ela não aguenta mais o preconceito que tem sofrido há vários anos. E se não fosse pouco, né, ela também sofre, como muitas outras milhares de pessoas, com a falta de acessibilidade, ou seja, ela está impedida, muitas vezes, de poder circular, de poder ir e vir pelas ruas, em prédios, enfim, lojas, em ambientes públicos e em ambientes privados também. Quem que eu estou falando? Da Fabiane Esperança Rocha. Você tem esperança no nome, né, Fabiane? A Fabi, como ela é conhecida, veio conversar com a gente. Mas antes da gente conversar, Fabi, a gente vai assistir agora uma reportagem feita pelo Cleiton Bernardi e pela Cris Pazeta. Eles foram lá na sua casa, né? A gente vai mostrar agora para você. A caçula da família Rocha chegou ao mundo no dia 18 de fevereiro de 1976. Apesar da gestação saudável, dona Delma tinha um pressentimento em relação ao parto da terceira filha. Falava com o médico, ele falava, não, a criança está bem, é grande e tal, forte, pá, 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 está tudo bem. Mas eu senti, aí quando foi nas vésperas dela nascer, senti mais forte ainda. Aí pedi para o pediatra dela que estivesse, porque eu sabia que ia ter problema no nascimento. Fabiane Esperança nasceu sem a tireoide, glândula endócrina responsável pela produção dos hormônios T3 e T4 que estimulam o metabolismo e interferem no desempenho dos órgãos. Notou-se que ela estava muito cianótica, tinha problema sério, ficaram dois médicos tentando, tentando reanimá-la, né? Em consequência da paralisia cerebral ao nascer, Fabiane demorou mais a andar e a falar. As sequelas que chegaram até a vida adulta são uma leve dificuldade oral e de audição. A bengala é hoje usada por causa de uma espécie de reumatismo no quadril, Fabiane explica. O desenvolvimento intelectual não foi comprometido, apesar da insistência das escolas em convencer os pais da menina que ela precisava de uma instituição especial. Quando eu vi aquelas crianças com lápis amarrado na mão, especial mesmo, Eu falei, meu Deus, a minha filha só vai regredir, não é possível. Pelo que ela fazia em casa, eu não achava. Mas eu liguei o pediatra e ela falou, nem pensar, Fabiane não vai para uma escola especial. Para Fabiane, enfrentar o preconceito sempre foi a maior de todas as barreiras a transpor. A pior lembrança remete aos 12 anos de idade. O que eu via é que estavam com preconceito comigo, eles estavam querendo que eu saísse da escola. Então, como eu já estava acostumada com a situação, pode ser acostumada, né, que não devia, mas eu estava. Então, eles queriam, porque queriam me colocar na escola especial, como a minha mãe falou. Aquele ano, Fabiane desistiu de estudar. Mas voltou com tudo no ano seguinte, disposta a chegar à faculdade, ser psicóloga, como aquela que duvidou da sua capacidade. Eu queria defender as crianças especiais. Eu queria que as pessoas passassem pelo mesmo que eu passei, pela mesma situação. Então, eu, desde então, eu tenho essa ideia de estar defendendo as pessoas com deficiência. Que é o que me tinha de sério, é o preconceito, sabe? As pessoas têm condições de trabalhar, de estudar. E mesmo graduada, não foi fácil conseguir uma colocação no mercado. Hoje, Fabiane trabalha como auxiliar administrativa em uma associação médica. Ela, que sentiu e sente na pele o que é ser discriminada, sonha combater o preconceito através do exercício da profissão que escolheu. Uma pessoa com deficiência, se ela é bem estimulada, se ela é bem trabalhada em casa e na escola, com certeza ela vai sair bem em qualquer lugar que ela estiver. Enquanto a acessibilidade, falta muito. Melhorou, mas ainda falta muito para melhorar mais. Pois é, e o grito da Fabiane, com certeza, é o grito de muitas pessoas. Afinal de contas, nós temos 10% da população brasileira. Isso corresponde ao mesmo número da população mundial. Alguns institutos dizem que é mais. Chega até 20% com algum tipo de deficiência física. Limitação permanente. Limitação realmente, seja intelectual ou seja física. E a Fabi criou justamente esse blog aqui. Meu nome é Fabiane Rocha, mas me chamam de Fabi. Tenho 38 anos, sou psicóloga e amo o que eu faço. Entendo como uma missão. Nada é por acaso. Batalho pelo que eu quero. E se não fizer, ninguém o fará por mim. 17, quase 18 mil pessoas já atualizaram a página. E, por exemplo, essa segunda-feira, ela coloca aqui, olha, ela posta um aviso para quem acha que estacionar em vaga de deficiência, aquela coisa de, ah, só um minutinho. Sabia que dar multa, estacionar em vagas exclusivas para deficientes e idosos rende três multas por hora. Estacionar irregularmente, de propósito, por só um minutinho ou sem querer em vagas exclusivas de idosos ou de pessoas com deficiência nas ruas, de São Paulo, por exemplo, rende a aplicação de uma multa a cada 20 minutos na cidade. Então, está aí a Fabiane, esse é o blog da Fabiane. Coloca aqui no endereço aqui em cima para mim, por favor. Está no GC? Está aqui, olha. Esse é o endereço na internet do blog da Fabiane para você compartilhar, para você multiplicar aí essa informação. E a gente vai falar com a Fabi. Fabi, você está com 38 anos. A criança não perdoa, né? Você, aos 12 anos de idade, você sentiu mais de perto ainda a questão do preconceito. Sim, senti. Você superou, já como psicóloga, eu imagino que você deva ter feito um trabalho primeiro com você. Sim, com certeza. Falando em nome das milhares de pessoas que sofrem com essa questão do preconceito, por serem diferentes, por terem uma deficiência física, você tem uma dificuldade no falar, né, que é uma sequela do fato de você ter nascido sem a glândula tireoide. Exato. E uma dificuldade de movimento. Exatamente. Fora isso, mais nada. Você já superou essa questão do preconceito? Ou é todo dia que você supera? É uma coisa que a gente não supera. Sabe por quê? Porque é uma coisa atrás da outra. Todos os dias você sente isso? Você sente essa dor? Todos os dias, todos os dias. É no ônibus, porque não cedem lugar. Não cedem, né? As pessoas olham para você como se fosse a pessoa mais diferente. Como se você fosse invisível. Exatamente. Exatamente, essa é a palavra certa. E como é que você age com essas pessoas dentro do ônibus? Olha, dependendo do dia, eu vejo a reação da pessoa, eu peço para sentar. Eu peço para que ela saia do lugar prioritário. E como é que essa pessoa reage? Ela sai. Sai? Sai. Tem gente que finge que está dormindo, né? Exatamente isso. Está lá com o olho assim, ó. Exatamente. E dá lá, finge que está dormindo. Com fone de ouvido, né? Um monte de moleque, assim. É. Mar manjo. É um absurdo isso. Quem cede mais lugar são os idosos. É incrível. Os idosos que têm os mesmos direitos. É. E eu falo, não, eu falo, não, eu posso continuar, porque está no lugar dele. Mas ele não. Ele pede o lugar. Ele pede o lugar. Ele pede o lugar. E com a criação do blog, né? Você criou esse blog quando? Foi no ano passado. Por quê? O que te levou a ir para a internet e criar esse canal de comunicação com as pessoas? Foi devido a um livro que eu li da Marta Medeiro. E ela me falou que diante de tantos não que eu recebi na vida... Tantos não, né? Eu recebi, eu resolvi fazer um não diferente, sabe? Eu resolvi fazer com que as palavras, as pessoas falassem mais sim, tá? E o que você posta? Eu vi ali que você colocou essa notícia, né? Dando um puxão de orelha em todos os motoristas que estacionam, né? Só um minutinho. Ah, esqueci, não percebi que era vaga de deficiente ou de idoso. Que em São Paulo, na cidade de São Paulo, rende três multas por hora. A cada 20 minutos, o fiscal pode ir lá e multar um carro que está estacionado irregularmente nessas vagas específicas. O que mais que você coloca no blog? O que você posta? Eu coloco fotos de superação, eu coloco fotos de pessoas que já superaram as suas limitações como eu. Então, eu não fico quieta, Carmen. Eu não fico quieta porque quanto mais a gente bate numa mesma tecla, eu acredito que as pessoas tomam mais consciência do que o preconceito. Água mole em pedra dura, né? Vai batendo, 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 até que uma hora ela fura. Era fura. E por que você decidiu ligar para o Viver Bem, para o meu programa? O que te envolviu? Olha, eu comecei escrevendo um artigo para o Correio do Estado. Certo. E uma amiga me deu a ideia. Já que você escreve o artigo, eu acho que já está na hora de você colocar isso para o público. Público. Que você faz isso, você é mais conhecida, saber que tem uma pessoa que luta por ela. E essa pessoa sou eu. Qual que é o seu maior desafio hoje? Eu vi que você trabalha. Você é psicóloga. Sou. Você se formou. Você fez, são quantos anos de faculdade? Cinco anos. Cinco anos de faculdade de psicologia. Passou por todas as provas, todos os estágios, enfim. Se superou nesse sentido. Dentro da faculdade você enfrentava preconceito também? Também, gente. Impressionante, né? Mas bem menos do que eu enfrentava lá fora. Lá fora. Bom, é o que se espera dentro de uma faculdade que as pessoas têm um pouco mais de noção. E aí você trabalha hoje como auxiliar administrativa. Da Associação Médica Homeopática. Da Associação Médica Homeopática. Você está habilitada e preparada para se assumir como psicóloga. Estou. E o que é que tem feito, o que é que tem impedido você de conquistar esse seu espaço? As pessoas, né? As pessoas não acreditam. Eu levo o currículo. As pessoas olham em cima e abaixo por causa da minha bengala. Que já colocam um preconceito, um pensamento diferente. Já te rotulam. Já me rotulam. Exatamente. Acham que você não é capaz. Exatamente. Onde é que está a capacidade das pessoas, Fabi? Para você explicar para as pessoas, onde é que está a capacidade de cada um que está assistindo a gente? Na cabeça. Na cabeça, né? É o instrumento fundamental. Tem um físico, se não me engano, acho que é americano, Stephen Hawking. Você conhece a história do Stephen Hawking? O Stephen Hawking, ele é todo assim, ele é todo tortinho. Isso. Por quê? Ele tem uma paralisia. Isso. Esse homem revolucionou a física, alguns anos atrás, e ele escreveu teorias, enfim, da cadeira de rodas. Ele não consegue nem falar. Não. Desenvolveram um sistema onde, pelos olhos, no movimento dos olhos, assim, ele conseguiu escrever. Então, aí é que está. Um físico que mudou muita coisa aqui, de teorias, enfim, o Stephen Hawking. Só procurar aí, vai no Google, Dr. Google, lá procura Stephen Hawking. Você vai ver. Ele é todo assim, né? E não se mexe. Ele anda numa cadeira de rodas, ele não mexe nada. E fez o que fez. E está aqui a Fabi e tantas outras milhares de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, mas não têm nenhum tipo de limitação. Você não se sente limitada, Fabi? A limitação é a gente que coloca. É a gente que coloca limitação na gente mesma. Por conta do preconceito, por conta da discriminação. Eu queria que você falasse agora com as pessoas que estão nos assistindo, olhasse para aquela câmera ali, Fabi, e falasse para as pessoas, primeiro, sintetizando a questão do preconceito, quem ainda tem um preconceito, e a questão do trabalho, de que você quer e está preparada para trabalhar. Diante de tanto preconceito, de discriminação que nós defendemos, nós pessoas que possuem algum tipo de limitação, hoje em dia está muito difícil de achar um trabalho que não seja uma pessoa normal, porque de perto ninguém é normal, porque a pessoa, se é bem estimulada, se a pessoa é bem... fez um curso de faculdade de psicologia, que é muito mais difícil, porque eu enfrentei dificuldade de transporte, de questão de aprendizagem, mas eu cheguei lá. Mas tem pessoas que conseguem muito mais do que isso, e ela está capacitada para enfrentar qualquer tipo de trabalho. Quem coloca limitações, muitas vezes, não sabe o que está perdendo da capacidade daquela pessoa. Tá certo, Fabi, olha, você é uma pessoa extremamente ousada, e eu tenho certeza que depois desse desabafo, a Fabi vai ser surpreendida aí, vai conseguir exercer a profissão para a qual ela se preparou. Qual a tua área na psicologia, Fabi? Bom, hoje em dia, é psicoterapia. Psicoterapia. E olha que exemplo maravilhoso que a Fabi pode dar para qualquer paciente, para a família desses pacientes, dá superação, dá superação, é sensacional. Fabi, a gente conversou, você estava aqui, claro, desde o início do programa, as redes sociais foram tomadas por fotos de artistas e atletas, e até a gente anônima que entrou na onda, pessoas com banana na mão ou comendo banana. Isso porque, como eu disse na abertura do programa, e você certamente já viu essa imagem, no domingo, no último domingo, no jogo entre o Barcelona e o Vila Real pelo Campeonato Estadual, Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, pegou essa banana que atiraram na direção dele e comeu, antes de cobrar o escanteio. Numa atitude claramente racista, Daniel Alves é mais um dos jogadores que sofrem com a questão do preconceito, o que é muito forte nos estádios de futebol na Europa. E não só os jogadores brasileiros, não, o Neymar já sofreu com isso, o próprio Daniel Alves, o Baloteri, que é um jogador, outro negro, que joga na Itália, também já sofreu com isso e tantos outros. Milhares de pessoas postaram fotos nas redes sociais, segurando bananas com a seguinte legenda, somos todos macacos, né? Tá aí Sérgio Malandro, aí tem o Luciano Huck, a Angélica, e tá correndo até a maior buchicha aí que o Luciano Huck lançou uma camiseta, né? Tá vendendo uma camiseta por R$ 69,00. Estão falando que ele tá se aproveitando da situação. Quem que é essa? Tem um monte de gente aí com bananas, enfim, né? Tem um monte de gente compartilhando, alguns a gente sabe quem é de imediato, outros não, são atletas, enfim. E a gente também compartilhou, né? A gente também compartilhou, nós fizemos uma foto agora de manhã aqui no estúdio, a Ju tá mostrando, coloca aqui, por favor, um de vocês, coloca aqui no monitor, foca aqui no monitor, Cleiton, essa foto, Tatá Marques, Regina Milha, Gustavo, a Égua Véia tá ali, tá o Orestes, quem mais tá lá? Tá ali, o Odil, o nosso diretor de jornalismo, Neri Casper, o Tatá e eu ali, algumas pessoas, enfim, a Ju, nossa maquiadora, né? Então, algumas pessoas que estavam aqui hoje de manhã, tem várias pessoas, mas tá todo mundo trabalhando, né? Foi ideia do Tatá fazer isso e a gente abraçou realmente, né? Porque todos somos macacos. Fabi, rapidamente, o que você acha dessa campanha? Eu acho ótimo, porque as pessoas ainda não tomaram consciência que todos somos iguais, perante a lei. Os deficientes, os negros, somos todos macacos, independente. Somos todos humanos, né? Somos todos humanos iguais, perante a lei. É isso mesmo. Fabi, vou pedir licença pra você rapidinho. Não, fica aí, fica aí que eu quero continuar conversando com você. Eu tenho uma dica pra você, que agora, você sabe que essa semana tá mais curta, né? Tem quinta-feira, o feriado é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, se você quer se preparar pra esse feriado e quer ficar ainda mais bonita do que você certamente já é, o Centro de Beleza Marie Jolie tem tudo o que você precisa num só lugar. Tem manicure, pedicure, podologia, hidratação, maquiagem, penteado, escova, tem defilação, corte, químicas e progressiva sem formol. Agende seu horário. Eu preciso agendar o meu, gente. As unhas estão terríveis. Eu tenho que ir lá. 3326-2950, 3326-2950, é o Centro de Beleza Marie Jolie. Antônio Maria Coelho, 3444, aqui no Jardim dos Estados, em Campo Grande, tá bom? A gente dá um horário aí, hein? Dá um jeito nessa mão. No próximo bloco, você tem criança em casa? Ou adolescente? Olha, daqui a pouquinho, cursos de graça, cursos de artes pras crianças, muito bacana. A gente vai contar tudo já já. Olha, aqui em Campo Grande, o SESC do bairro Lagiado, tá com inscrições abertas pra cursos de dança, teatro e de música, destinados a crianças e adolescentes carentes. E sabe o que é melhor disso tudo? É de graça! Veja só na reportagem. Ana Cláudia registra orgulhosa os primeiros passos da filha no balé clássico. Com o salário de servente de pedreiro do marido, única fonte de renda da família, Ana Cláudia, que tem outros dois filhos menores, não poderia pagar pelas aulas de Êxila. A oportunidade veio com a mudança de vocação da unidade do SESC no bairro. A Êxila é uma das 27 alunas da professora Ana Paula. Balé clássico é uma das quatro atividades oferecidas gratuitamente aqui no SESC Lagiado. Localizado numa região bastante carente da capital, o SESC Lagiado está em atividade desde 2010. Até o ano passado, eram oferecidos apenas cursos de qualificação profissional voltados para adultos. Com a reforma e ampliação da unidade, a ideia é transformar o espaço em um centro cultural. Devido ao número de crianças que nós temos aqui na comunidade, nós temos muitas crianças, e aí resolvemos mudar essa vocação. E aí estamos aqui hoje tentando transformar isso aqui num centro cultural. Além do balé clássico, também são oferecidos cursos de teatro e música para crianças e adolescentes com idade entre 5 e 15 anos. Os únicos pré-requisitos são ter renda familiar de até 3 salários mínimos e estudar em escola pública, ou particular enquanto bolsista. Nosso programa de gratuidade, ele permite que a criança faça até dois cursos por ano. Vocês oferecem todo o material? Todo o material é oferecido pelo SESC. Além do balé, Êxila faz aulas de violão. A mãe acredita na vocação da menina para as artes. Êxila canta na igreja em que a família congrega e solta a voz para provar que tem o dom. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita a mim. Como a música que fala de fé e esperança, as aulas oferecidas pelo SESC servem de motivação para passos mais longos e sonhos mais altos. O sonho dela é ser cantora, né? E eu acredito que essas aulas vão ajudar muito ela, né? Ela também faz violão aqui. Eu acredito que isso vai realizar uma metade aí, um pouquinho do sonho dela até a gente poder alcançar mais um pouco lá na frente. Lindo, né? O SESC Lagiado fica na rua João Silingardi, sem número, lá no bairro Lagiado. O telefone é 3381-2204. 3381-2204. E as inscrições para essas oficinas, para esses cursos vão até 9 de maio. Parabéns para toda a equipe. E eu estou aqui com a Fabi, para a gente se despedir. A Fabiana Esperança Rocha, psicóloga e blogueira. Está aqui o endereço dela do blog. Coloca novamente em GC, por favor, o blog da Fabiana. Tá? Coloca aqui, gente, para mim, fazendo favor. O GC. Eu pedi para vocês colocarem o GC dela. Tá, bom. Vocês vão poder rever na íntegra esse programa, tá? No YouTube. YouTube.com.br ViverBemSBTMS. Tá bom, Fabi? Parabéns pela sua luta, tá? Obrigada. E vamos ver você trabalhando como psicóloga, tá bom? Beijo grande. Vem delapo agora, tá bom? Mais uma delícia no fone e fogão. Beijo grande. Obrigada, Fabi. Obrigada. Beijo. Beijo.